Alô companheiros, alô companheiras, hoje é 11 de setembro, primeiro dia depois do feriado de 7 de setembro, espero que todos estejam bem e tenham passado um excelente feriado. Infelizmente não conquistamos ainda a independência que a gente gostaria de ter no nosso país. Nós estamos em todos os produtos. Uma delas é contra a privatização da Sabesp e da CPTM, aqui os trens que transportam os trabalhadores. Uma das linhas já foi privatizada e piorou muito a qualidade, além de aumentar o número de acidentes. E com relação a Sabesp, no Rio de Janeiro já foi privatizado e o que a gente constata é que é uma tarifa 34% maior do que aqui em São Paulo. Então essas privatizações podem piorar a qualidade de vida do trabalhador. Por isso o movimento sindical e os metalúrgicos de Osasco estão imbuídos nessa luta contra essas privatizações. Estamos também no setembro amarelo, que é a prevenção contra o suicídio. Infelizmente, nós temos casos na nossa categoria que trabalhadores acabaram cometendo suicídio. Isso acontece com muitos jovens, muitas pessoas e nós precisamos estar atentos aos nossos companheiros, aos nossos amigados, aos nossos amigos. Então prestem atenção, fiquem atentos, se informem, atentos. Busquem informações também no sindicato, conversem com o companheiro ou companheira e se não tiver com quem conversar, liguem no Centro de Valorização da Vida, número 188. Temos também a nossa campanha salarial. Nós já demos início com uma assembleia na Federação de Metalúr e agora vamos convocar toda a categoria para estar presente, para a gente estar discutindo junto, a convenção coletiva que a gente pretende agora para o dia 1º de novembro, que é a nossa campanha salarial, a nossa data base, a nossa campanha salarial. Nós contamos com todos, 16 de setembro, na subsede em Ticotia, aqui na sede em Osasco e na subsede em Itabuão. Acontecerão três seminários simultâneos para a gente discutir a nossa pauta de reivindicação e o reajuste. Temos condições plenas de conseguir uma boa convenção coletiva e um reajuste com aumento real. Só depende da gente, só depende de nós trabalhadores estarmos bem organizados. Contamos com vocês, vamos discutir essa pauta e fazer uma boa campanha salarial. Um forte abraço!